Uma vida mulher minha Deixa minha menininha sair sozinha Não se assusta e não botar no obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Agora vai! Mas eu invodo de ciúme Mas eu invodo de ciúme Eu quero levar a minha vida por minha Deixa minha menininha sair sozinha Não se assusta e não botar no obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu invodo de ciúme Mas eu invodo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom e é verdade Que não há nada nenhum entre outra amizade E que brincar por isso é muito à vontade Mas eu invodo de ciúme Mas eu invodo de ciúme Quero levar uma vida por minha Deixa minha menininha sair sozinha Não se assusta e não botar no obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Eu vou levar uma vida por minha Eu vou levar uma vida por minha Se eu não me movi Se eu não me movi Eu não me movi Mata 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 Tchau, tchau, tchau Ativa, tchau Ativa, tchau Ativa, tchau